Levanta-se, Deus, intercedendo a bem-aventurada sempre Virgem Maria, Irmã Benigna, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs da fé. Este é o oração final, um convite à oração antes do nosso descanso. Rezemos hoje ao puríssimo coração de Maria. Deus e Pai meu, Tu fizestes viver e reinar Teu Filho Unigênito no coração da Virgem Mãe. Nós Te rogamos que nos concedas proclamar a vida santíssima de Jesus e Maria em um só coração, viver entre nós e com eles, em íntima união de caridade e cumprir em tudo Tua vontade, com generosidade e decisão, para levar assim em nós a semelhança de Teu próprio coração. Amém. Deus de bondade, Tu que quiseste que Teu único Filho viva e reine no coração de Sua Virgem Mãe, concede-nos que, cumprindo sempre e em tudo, Tua vontade é exemplo de Jesus e Maria. Mereçamos ter com eles e entre nós um só coração. Amém. Para sempre seja louvado o Santíssimo Coração de Maria. Herança e esperança, alegria e glória de nossa comunidade. Senhor Jesus Cristo, Tu quiseste copiar no coração de Tua amadíssima Mãe, como em espelho puríssimo, a imagem de Tua Santíssima Vida e de Tua dolorosa paixão e morte. Concede-nos pelos méritos e intercessão deste amantíssimo coração, levar em nosso coração e em nosso corpo a semelhança de Tua vida e de Tua morte. E assim, em vida e morte, unidos em tudo a Ti, mereçamos chegar a ser conformes com Teu coração. Proclamemos a grandeza do Senhor Jesus. Louvemos para sempre o nome de Maria, Sua Mãe. Demos graças ao Senhor por Suas misericórdias. Falemos de Suas façanhas entre os filhos dos homens. Viva Jesus, viva o Rei de meu coração. Viva a vida de minha vida, que Ele seja amado e glorificado por tudo, em todas as coisas. Senhor Jesus, vida de minha vida, Rei de meus amores, vive e reina em mim perfeitamente. Amém. Do livro Oremos com São João Eudes, meditemos e rezemos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vigiai e orai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.